Dando aula nas produções É ele, DJ Brebitt Desperta os olhares de todos no baile Onde ela para? Gera a cobiça Toda tatuada, marquinha de fita Poder de atração que tem essa menina Desperta os olhares de todos no baile Onde ela para? Gera a cobiça Toda tatuada, marquinha de fita Poder de atração que tem essa menina Junto com as amiga, ela faz a filha E com a mão no joelho faz coisa absurda Treme, 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 treme Movimenta a bunda Treme, 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 treme Movimenta a bunda Treme, 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 treme Movimenta a bunda Vai, movimenta a bunda Vai, movimenta a bunda Treme... Movimenta a bunda Vai... Movimenta a bunda Dese... Fica de carro どu artim... Movimenta a bunda Vai... Treme... Movimenta a bunda Treme... Movimenta a bunda Despertos os olhares de todos no baile Onde ela para, gera a cobiça Toda tatuada, marquinha de fita Poder de atração que tem essa menina Despertos os olhares de todos no baile Onde ela para, gera a cobiça Toda tatuada, marquinha de fita Poder de atração que tem essa menina Junto com as amigas ela faz a filha E com a mão no joelho faz coisa absurda Treme, 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 treme Movimenta a bunda Treme, 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 movimenta a bunda Desce, 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 desce Desce, 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 desce DJ